...certo controle, né? Ainda encaixa, entre aspas, no que o Mafs gosta de trazer. Afinal de contas, se ela consegue trazer um stun bom, às vezes ali já é um suficiente pra vir um gauge todo da equipe da Rensga pra cima. Então vamos ver como é que vai ser isso. Vamos ter um GP na rota superior, né? Gangue e prancha vindo aí pra equipe da PEN. E pra finalizar, como teve GP, sabiam que esse set não seria na rota superior, dá pra trazer o Lissin, que vai vir ali nas mãos então do Kennedys pra fechar com... ... chegando, o time da Rensga vem pela parte inferior do mapa, todo mundo junto, o Prodelta e o Griff vão dar de cara com eles, Prodelta ficou um pouquinho pra trás, ele tenta sair, mas o Marek já pulou pra cima, e o Abate não tem erro, fica com o Mafs, é First Blood na mão da chegada da PEN. É ali por muito pouco, peraí que depois eu falo, o Fiennes tá chegando por aqui. Vem chegando, consegue o avanço, mas toma um teco da torre, vai ter que recuar, não tem muito jeito, o SkyBat tá seguro. Acho que é pelo menos... Peraí, Fiennes, ele vai tentar forçar um flash, pode ser possível. Nossa! Oh! Aí o SkyBat bobeou! Da primeira... ... a equipe da PEN Gaming tá fazendo esse objetivo de maneira até mais confortável, né? Justamente porque eles ganham... Do adversário, o Aces e o Prodelta vão se deslocar pra parte do Aralto, mas todo o time da Rensga vem fechando por aqui. O Quartos tomou bastante dano. Olha o engage do Clyde, conseguiu pegar o Aces, todo mundo pulou pra cima dele, a volta da PEN consegue atordoar todo mundo. Olha o ultimate do Cactus, consegue uma eliminação junto com o Griff. A Rensga precisa recuar. Isso rápido porque a PEN domina no meio, consegue dois abates. O Clyde insiste, mas acertou o Minion, o Prodelta vai pra cima, consegue atordoar, o Baideck tá batendo! O Abate saiu e foi preciso! Agora o Kennedys tem que fugir, ele acerta uma bobe curda, afasta o SkyBat e tira ele dali. O Lissinha é muito móvel, vai tentar escapar, são três jogadores na perseguição, o Kennedys fica no perrengue da Nero e a dor... É que quando ele morre, ele ainda continua lá enchendo o saco, trazendo seu dano, mas olha que ele tá chegando pra contestar a equipe da Rensga, vai ter luta! Tem mais briga, o Fiennes já foi eliminado, o time da PEN consegue resistir. Acaba sendo uma situação onde é difícil conseguir chegar nessa Syndra, e também, não, só perde aí, jogada no bote! Tem Abate chegando, o Baideck usa o salto-foguete, mas o Griff persegue, é parado! O Takato está lá, o Abate do... Agora a PEN pode jogar esse heraldo no bote pra fazer o dragão! Vamos ver, porque olha só, o Fiennes tenta parar o Griff, pulou pra cima, garantiu a eliminação, a Rensga tenta se segurar, tenta se defender, mas o Fiennes foi eliminado, o Kennedys se aproxima, chegou com um belo teleporte, a Bicuda! Não, é isso aí, ainda está vivo! O Kennedys tem que recuar, porque chegou o Quartz bravo demais, dando muito dano, garantindo a eliminação, uma pra cada lado, o time da PEN... ...na rota superior, recuera um pouquinho do que ele estava perdendo em rota, e olha... Tem mais briga pra cima do SkyBat, ele limpa no Rio, e empurrar um pouquinho mais essa rota. Complicado aqui o que a gente vê, olha só, SkyBat agora vai querendo... Pô, essa... Kennedys! Foi pra cima, acerta a Bicuda contra dois, o flash do SkyBat, ele é perseguido, e eliminado, o Kennedys vai cair na sequência, o Quartz ganhos ali do Kennedys, meu amigo. O que foi isso? Pera aí, gruta, que vai ter mais aqui embaixo. A briga não para, o Cleo agora que toma o pilão, ele é perseguido, o Bydex foi pra cima do Griff, consegue uma bola no ultimate, ele pula pra um lado e pro outro, dando muito dano, mas foi eliminado! Luta atrás de luta aqui, gruta, tá realmente complicado a gente ver. Olha, o detalhe, o Kennedys, ele conseguiu pegar o abate aqui, que a gente tá vendo, muito lindo essa tela que a gente tem, em cima do SkyBat, e quase conseguiu pegar em cima do Quartz também, né? Ali com o seu corpo de ondação. Pelo menos deslocar várias peças, pra poder responder em um lado do mapa. Como eles tinham prioridade numérica na rota do meio, o Griff teve total... teve abertura. Não tem tanta prioridade aqui na rota superior. O Quartz, ele resetou, então ele tá esperando um pouquinho pra ver pra onde que ele vai, mas ele deve fazer o cover aqui pro topside. O Ace tá por aqui também, o Finis junto, podemos ter um confronto, o Ace pulou no colo do Finis, mas o time da Pay vem pressionando, o Finis vai pra cima, consegue um bom ultimente, mas o rebate sai vivo, e a Pay garante duas eliminações! Primeiro porque eles não tinham informação de onde que o Quartz estava, pra onde que o Ace... ...do Clion acertar uma âncora, e o Arauto foi utilizado no meio, como a gente vinha falando. Vem chegando o time da Pay, o Arauto no... BEM! A torre! E ela foi derrubando... legal, porque a Pay game trabalha em cima das rotas laterais, então eles precisam sempre estar defendendo de um lado, então eles estão tendo muita dificuldade de criar em cima da Pay. Olha o engage pra cima do Quartz, ultimate do Quartz, levou a dele! Então arranja... ...tá muito forte, né, ele já tem dois itens prontos, tá 6 barra 2 barra, tá fazendo esse barão, justamente porque o Griff tá num momento muito bom, tem esses dois itens, o Wastes também, ele consegue fazer rapidamente esse objetivo, e é isso, o barão na Pay game. Meu amigo, o barão acabou de nascer, o time da Pay puxa o gatilho, o problema é que o Prodelta ficou tempo demais, ele vai ser perseguido, ficou de oferenda, faz o que pode, mas não tem... ...ganhar pelo menos um pouquinho, depois de tomar esse barão escondido. ...amplificar essa vantagem, e é interessante, né, porque com a escolha de cartos, é um campeão que por mais de dano, não precisa ir utilizando o seu Q, pra poder trazer esse dano, tem o Quartz, que também é um campeão na rota do meio, pra conseguir pegar com a Suidelia, e também tem TPS, mas olha aqui, grotado! Esses pick-offs são muito cruéis pro time da Pay, eles perderam pro Delta, agora também perdem o Wastes, com isso o avanço que eles tinham, não foi tão forte, de qualquer maneira o Wastes levou o Marcos, o problema é que o Quartz fica no meio de três jogadores, chegou o Mydeck, explodindo tudo, e garantindo a eliminação, agora a Pay tenta cobrar, vem chegando pro Delta, rachou o crânio de todo o time da Raiz, que tava por ali, meus amigos, e o Grif, pressiona junto com o Muff, deu muito dano, Keynes nasceu, vai tentar se defender, o time da Pay faz a rotação, o SkyBat tem que trazer a onda de Minions, mas o Keynes não quer deixar, consegue muito dano, uma boa bicuda no Grif, ele usa mobilidade, de qualquer forma, a torre tá no chão, SkyBat persegue, quer colar no Keynes, o Keynes vai saindo, mas não consegue todo mundo, mais uma vez, abre espaço, estão agora, no meio do mapa, querem essa torre, mas chegou o Phoenix, pra finalmente, botar a ordem na casa, e afastar o time adversário, quer o engage, tomou muito dano, ainda assim ele veio pra cima, os ultimate, SkyBat foi ancorado, e ele... ... tentar atacar a galera da Pay agora, a Pay que continua investindo, vai chegar no Bydeck, ele usa o salto-foguete, Cleo faz a leia de frente, agora o Prodata foi muito fundo, do outro lado, o Phoenix ganha tempo, e o Prodata ainda tá vivo, a barragem de canhão, disparou a galera da Raysga, o Kato Jusseu ultimate, baixa a vida da galera da Raysga, que começa a ser triturada, em Summoner Swift, são duas eliminações, porque tem Super Minions entrando na base adversária, ali pela rota superior, tem Wave chegando aqui na rota inferior, então, tá vindo pro GG já, Gruntar. Basta um tropeço, e o Griff vem levando todas as torres, levando todas as estruturas e defesas do time da Raysga, que faz o que pode, mas ele já perdeu as torres, o Cleo foi eliminado, o Bydeck é perseguido, o Nexus tá pelado, e é GG! Vitória do time da Pay! Que dá bastante dano, tá aí ó, inclusive quem deu mais dano que ele, foi o SkyBat lá na rota superior, acabou conseguindo 20 mil de ouro, enquanto que ele conseguiu, dano, desculpa, enquanto que ele conseguiu 19 mil, mas ainda assim, os dois foram muito discrepantes, do resto do time, como a gente vinha vendo, né Ravena? E olha esse gráfico de ouro, da equipe da Pay, o Aces, que acabou simplesmente, conseguindo ser maníaco do gank, sem gancar. É, uma escolha inclusive, até um pouco ousada, mas de qualquer forma, eu acho que ele soube lidar muito bem, criou muito bem na rota inferior, abrindo espaço.